O que vamos fazer neste vídeo é obter alguma prática identificando algumas transformações. E as transformações que vamos analisar são coisas como rotações, em que rodamos algo em torno de um ponto. Vamos analisar as translações, em que deslocamos todos os pontos de uma figura. Vamos também olhar para as reflexões, em que refletimos uma figura em relação a uma reta. E depois vamos olhar para as homotetias, em que, essencialmente, vamos encolher ou expandir algum tipo de figura. Feita a introdução, vamos então pensar sobre esta questão. Que transformação única foi aplicada ao triângulo A para se obter o triângulo B? Então, parece que o triângulo A e o triângulo B, eles são do mesmo tamanho. E o que realmente aconteceu é que cada um destes pontos foi deslocado. Ou, poderia dizer, de outra maneira, foram todos deslocados um pouco para a direita e para cima. E assim, desta forma, todos eles foram deslocados. Então, isto aqui é claramente uma translação. Translação. Vamos fazer outro exemplo. Que transformação única foi aplicada ao triângulo A para se chegar ao triângulo B? Se eu olhar para estas figuras, este ponto parece corresponder àquele. E este corresponde àquele. Não parece haver aqui uma translação. Parecem ter sido deslocados de maneiras diferentes. Então, definitivamente, não se trata de uma translação. Parece que há uma rotação aqui. Parece que aquele ponto veio para aqui. Este ponto foi para ali. Este ponto veio para aqui. E assim, poderíamos estar rodando em torno de algum ponto, mais ou menos aqui. E se rodarmos o triângulo A em torno desse ponto, podemos chegar a algo parecido com o triângulo B. E eu não sei o ponto exato em relação ao qual estamos rodando. Mas parece bem claro que temos aqui uma rotação. Vamos fazer outro exemplo. Que transformação única foi aplicada ao quadrilátero A para chegarmos ao quadrilátero B? Vamos ver. Parece que aquele ponto corresponde a este ponto. Aquele ponto corresponde a este ponto. E aquele ponto corresponde a este ponto. Portanto, eles realmente parecem ser o reflexo um do outro. Se imaginarmos algum tipo de espelho colocado aqui, estas figuras são, na verdade, imagens uma da outra. Isto foi refletido em relação à reta. Isto foi refletido em relação à reta. E isto foi refletido em relação à reta. Então, fica bem claro que o que temos aqui é uma reflexão. Reflexão. Tudo bem. Vamos fazer mais um destes. Que transformação única foi aplicada ao quadrilátero A para chegarmos ao quadrilátero B? Ok. O que se percebe logo é que o quadrilátero B é claramente maior. Portanto, esta é uma transformação não rígida. A distância entre os pontos correspondentes vê-se logo que aumentou. Agora vocês podem estar a pensar. Bem, não será apenas isso. Quando fazemos algo maior, estamos a fazer uma ampliação. Mas parece que isto foi movido também, como numa translação. Então, o que fizemos, afinal, foi uma homotetia. Onde estará o seu centro? Se o centro da homotetia estiver, digamos, aqui, então todas estas coisas serão esticadas desta maneira. Este ponto deve ir para ali. Este ponto deve ir para ali. Este ponto deve passar para ali. E este ponto deve passar para ali. Portanto, definitivamente, temos aqui uma homotetia, cujo centro, a partir do qual tudo se expande, está fora do nosso trapézio A. 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 E aí